Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conexão Nostálgica. No vídeo de hoje vamos ver pares românticos que fizeram muito sucesso nas novelas. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E vamos pro vídeo. O casal Rai e Babalu foi interpretado por Marcelo Novaes e Letícia Spiller na novela 4x4 exibida em 1994. Maia e Raj, o casal foi interpretado pelos atores Juliana Paz e Rodrigo Lombardi na novela Caminho das Índias exibida no ano de 2009. O casal Jad e Lucas foi interpretado por Giovanna Antonelli e Murilo Benício na novela O Clone exibida no ano de 2001. Petrúquio e Catarina, o par romântico foi interpretado pelos atores Eduardo Moscoves e Adriana Esteves na novela O Cravo e A Rosa exibida no ano de 2000. O casal Athena e Romero Romulo foi interpretado pelos atores Alexandre Nero e Giovanna Antonelli na novela A Regra do Jogo no ano de 2015. Milena e Nando, o par romântico foi interpretado pelos atores Eduardo Moscoves e Carolina Ferraz Paz na novela Por Amor em 1997. Pascual e Safira, o casal foi interpretado pelos atores Reinaldo Giannichini e Claudia Raia na novela Belíssima no ano de 2005. O casal Bettina e Bernardo foi interpretado pelos atores Fernanda Vasconcelos e Tiago Rodrigues em Malhação exibida no ano de 2015. O casal Maria Isis e José Alfredo, o comendador interpretado pelos atores Marina Rui Barbosa e Alexandre Nero na novela Império exibida no ano de 2014. Zuka e Luiz Jerônimo, o casal foi interpretado pelos atores Vanessa Giacomo e Daniel de Oliveira na novela Cabocla no ano de 2004. Elisa e Jônatas, o casal interpretado pelos atores Marina Rui Barbosa e Felipe Simas na novela Orgulho e Paixão exibida no ano de 2015. O casal Emma e Ernesto foi interpretado pelos atores Agatha Moreira e Rodrigues Simas na novela Orgulho e Paixão exibida no ano de 2018. Shirley e Felipe, o casal interpretado pelos atores Sabrina Petralha e Marcos Pitombo na novela Haja Coração no ano de 2016. O casal Fedora e Leozinho foi interpretado pelos atores Tata Berneck e Gabriel Godoy na novela Haja Coração exibida no ano de 2016. Santo e Maria Tereza, o casal foi interpretado pelo saudoso ator Domingos Montanheiro e Camila Romana Pitanga na novela Velho Chico exibida no ano de 2016. O casal Ícaro e Rosa interpretado pelos atores Chai Suede e Letícia Collin na novela Segundo Sol no ano de 2018. Esse foi o vídeo de hoje, me diz aí, qual desses casais de novela é o seu favorito? Aquele que você ficava na torcida, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau pessoal e até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.